Gi, super amo seu trabalho, tem vídeos que já assisti um milhão de vezes, sim, quero mais sobre persuasão, mas eu entendi como a escassez funciona, eu só não entendi como eu uso essa ferramenta pra mim, como pessoa e não loja, no caso, para meus colegas que me escutem o que eu falo ou porque me ignoram, não pra falar besteira, mas pra conteúdo sério. Bom, Thaís é o seguinte, vamos falar de persuasão em relacionamentos aqui, amizades, relacionamento amoroso, enfim, principalmente na parte da conquista, tá, pra você mostrar pra pessoa que você é uma pessoa que literalmente vale a pena estar perto. Um, quando você tiver com essa pessoa, agregue o máximo de valor possível na vida dela, às vezes a gente só quer falar da gente, eu, 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 não, 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 para, 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 para. Primeiro assim, ó, fale de você, pergunte sobre o outro, quando o outro falar, valorize o que o outro fala, tem uma dica aqui voltando a pergunta, acho que foi da Bel, né, que falou sobre atendimento ao cliente, ó, ouça o seu cliente, valorize o que ele fale, Mas, quando você for estar ali se relacionando com ele, não esteja 100% disponível facinho, facinho. Deixa também a pessoa te conquistar, deixa a pessoa também te ganhar. Às vezes, a pessoa tá tão carente de relacionamento que, sabe, ela tá o tempo inteiro disponível, o tempo inteiro ligando, o tempo inteiro não sei o que. Mostre pra pessoa que você está interessada, mas não fica cansando a pessoa toda hora ali. Ela respondeu, você já manda na hora, não sei o que. Quando você manda, ela responde 3 dias. Depois de 3 dias, ela te responde. Mas, quando ela responde, em 3 segundos, você já respondeu. Calma, menos ansiedade, mais estratégia. Essa é boa, menos ansiedade, mais estratégia.